E pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui pra fazer um vídeo extra, um vídeo de atualização É, rapaz, eu nem li, nós vamos ler aqui primeiro com vocês aqui e já vou tentar explicar, nem li ainda Mas vai mudar um monte de coisa, vai mudar Overdrive, vai mudar Torreta, Alteração e Drone É, rapaz, vai mudar isso daí Vamos lá, vamos ver o que aconteceu, eu vou ler aqui junto com vocês e vou explicar o que eu entendi Primeiro, vai ser amanhã, vai ser tudo implementado amanhã no jogo Overdrive da Vespa, bomba número 2 Como assim? Vamos ver Após uma recente atualização, foi notado que o mamute ficou com uma grande força de resistência Realmente, ninguém mata o mamute depois que ele usa o overdrive E com essa atualização, a bomba do Vespa neutraliza o efeito do overdrive do mamute Olha só, rapaz E aí mamute, pra pegar gold agora, hein? E aí? Outras alterações desse overdrive Aumentar ligeiramente a velocidade do carregamento É, do overdrive do Vespa Então, vai ser ainda mais rápido pra carregar A bomba A bomba explode A bomba explodirá por 1 segundo antes Após 3 segundos A configuração, em vez de 4 Tá, peraí A bomba explodirá por 1 segundo antes Então, vai ser 1 segundo antes ainda Que gera 3, né? Enfim Tá falando que vai explodir mais rápido A explosão não causará mais danos Ao tanque que colocou a bomba Olha só, rapaz Então você não morre na sua bomba Isso aqui é uma mudança grande Mudança grande, hein? O overdrive do mamute Morre pra bomba A partir de amanhã O do zangão O radar Agora com 10 segundos de ativação desse overdrive Você ganhará pontos por destruir tanques Como assim? Não ganhava, não? Não sabia disso aqui, não Agora com 10 segundos de ativação desse overdrive Você ganhará pontos por destruir tanques Vai entender Eu ganhava pontos Você não ganhava, não? Brincadeira Enfim, mudou Eu não entendi direito Me desculpe, mas Realmente eu não entendi Nós vamos ver amanhã na batalha Vamos ver aqui O do viking Foi reduzido o tempo de velocidade desse overdrive E reduzido o dano extra durante o período do efeito Então Ferraram com o overdrive do viking Vai demorar mais pra carregar E quando você for usar O efeito dele vai ser um pouquinho mais fraco Mas eu acredito que ainda vai ser bem forte O do ditador Olha só O ditador, rapaz Ele deve ter melhorado Este overdrive vai ter um efeito adicional Olha aí, ó O overdrive do ditador dá uma cagada Repondo 50% da carga De overdrive De todos os aliados Na área de ação Exceto os outros aliados Ditadores Isso aqui eu já vou falar pra vocês Isso aqui tá roubado Vai ser nerfado Porque é muita coisa Tipo O que vai acontecer? Os aliados que estiverem perto de você Você já tá com o ditador Você vai conseguir usar o seu overdrive Vai ativar todos os drugs dos aliados E vai dar mais 50% De carregamento para o overdrive deles Então se um aliado ali do seu lado Você usa o overdrive E ele tá com 20% do overdrive carregado Vai pra 70% Isso aqui é roubado Bom Melhoraram o do ditador Tava ruim Melhoraram Vamos ver como é que vai ficar Isso aqui é uma atualização, né Então tipo Pode ser que Alguma coisa que fique muito roubada E depois de um tempo Eles mudem de novo Beleza? Vamos lá O do mamute Então o overdrive do ditador Vai ser melhorado Do mamute Além da mudança associada A bomba do vespa O overdrive do mamute Irá parar de causar dano Aos inimigos Atrás dos obstáculos E significa que o efeito de matar Só funcionará Na linha de visão Como assim atrás dos obstáculos? Que eu saiba Você só mata o O Ah, eu acho que Tipo Se um oponente estiver Talvez atrás de você E você não tá vendo Você encosta nele sem querer Você não mata Você só mata Se você olhar pra ele Talvez O overdrive do mamute Irá parar de causar dano Aos inimigos Atrás dos obstáculos Isso significa que o efeito De matar Só funcionará Na linha de visão Enfim Isso aqui tende a piorar, né Vai piorar o overdrive do mamute Mas eu não entendi direito Porque o overdrive do mamute Funciona De você encostar no oponente É Tipo Se ele estiver atrás do obstáculo Não tem como você encostar nele Será que era um bug, mano? Será que tinha uma parede lá Que Aquelas paredes Quebraram, tá ligado? Se tiver um oponente do outro lado E você Do lado Do outro lado da parede Encostar na parede Você matava ele? Será que era assim? Eu nunca fiz esse teste Mas enfim Tá falando aí que Isso aqui é uma piorada Tá uma piorada Vamos ver Juggernaut Vamos mudar o Jugger Seu overdrive agora Restaura completamente Sua saúde Maior taxa de disparo Nos dois modos de disparo O raio de influência De um overdrive Nos tanques vizinhos É reduzido Mas em troca A força repulsiva É aumentada Bom Vão melhorar muito O Jugger Tava precisando mesmo Porque ele virou um tanque Quase que normal Quando você usar o overdrive Do Jugger Vai restaurar toda a vida Aquele campo de força Que ele faz Que joga o tanque Pra longe Vai ser aumentado Então vai ser mais forte ainda O raio de influência De um overdrive Nos tanques vizinhos É reduzido Isso aqui No caso Deveria ser O overdrive dos oponentes Talvez Enfim Mas saiba que O bicho vai ficar Roubado de novo Maior taxa de disparo Nos dois modos de disparo Então Ele vai atirar ainda mais rápido É Tanto você segurando o botão E lançando os mísseis Quanto você atirando Com o elétrico Que tem nele Bruto O vulcão Aqui é o vulcão Não é o overdrive Se bem que o overdrive É de carroceria Vai embora Tô vacilando aqui Vamos lá Vulcão Vamos mudar o vulcão Dano de arma Em todas as versões Aumentou em 10% Mais 10% de dano aí Ao mesmo tempo A penalidade Por dano Após o superaquecimento É aumentada Em vez de 30% Será O cão causará 25% Ah tá Beleza Então vamos lá Você vai dar É 10% a mais de dano Certo Mas depois de 30% Mas depois que você Começa a tomar o dano Depois que você Usa todo O tiro E começa a ficar vermelho Começa a tomar o dano O seu dano Vai diminuir De 30% Para 25% Ou seja Você vai dar ainda menos dano Então ainda mais chance Significa que a taxa de incêndio Diminuirá ligeiramente Reduz o tempo de recarga Bom Quem tem essa alteração aqui Que eu não faço ideia De qual seja Vai reduzir o tempo de recarga O que é bom né Peraí Peraí Agora reduz o tempo de recarga Tá Sim É isso mesmo Você vai ganhar 5% A menos de tempo de recarga Vai ser mais rápido Para recarregar Se deu bem Magnum 1 metro de raio De lesões mínimas e médias Significa que o splash Será um pouco mais eficaz Caramba Eu vou aumentar o splash Ainda mais da Magnum Em 1 metro Brincadeira hein Magnum para mim já está Enfim Shaft Dano de sniper Aumentado em 10% Toma essa melhora aí Shaft Dispositivo para Shaft Que é a Capacitores Pesados Bônus de dano reduzido De 30% para 25% Então quem tem essa alteração Capacitores Pesados O dano foi diminuído De 30% para 25% Dispositivo para Shaft Explosão de Fogo É a alteração explosão de fogo Não sei se é esse o nome mesmo Agora com esse dispositivo Além de outros efeitos O dano máximo é reduzido Em 30% Dano máximo da sua torreta Então foi meio que piorado E o drone Camper Que não é Camper Provavelmente é outro nome O bônus para a taxa de recarga De suprimentos Aumentou Em mais de 2 vezes Taxa de recarga De suprimentos Sipai é um drone Que recarrega o suprimento Só né Enfim O nome está meio esquisito Mas aqui tem sido Camper Certo Bom galera Então acho que a mudança Digamos Mais significativa Que a gente vai sentir mesmo É a bomba do Vespa Matando o Mamute Mesmo ele usando o Overdrive E você não se mata Se você ficar perto da sua bomba Isso que é uma mudança grande Eu não entendi sinceramente Essa mudança do Zangão Com 10 segundos de ativação Desse Overdrive Você ganhará pontos Por destruir tanques Você ganha pontos Por destruir tanques A toda hora Eu não entendi Vamos entender isso amanhã O do Viking também É interessante a gente prestar atenção Vai ser piorado O Overdrive dele O do Ditador Achei bem forte Ficou muito forte Melhorou muito Você Assim Você tem que Pensar ainda mais Onde você vai usar O seu Overdrive Além de você dar drugs Você carrega O Overdrive dos Aliados Em 50% É muita coisa Mano Muito bom É Está escrito aqui Exceto Outros De Aliados Assim Eu esqueci de falar isso aqui Se tiver um Ditador Perto de você Ele não vai ser afetado Por esse 50% Seria roubado Porque Imagina só Tem 3 Ditador junto Um usa o Overdrive Carrega 50% do outro Aí o outro usa o Overdrive Carrega 50% do outro O outro já tem de novo Já usa de novo E fica todo mundo usando Toda hora E ninguém morre Então Interessante isso aqui Só os Ditadores Que estiverem perto de você Que não vão receber Esse bônus De 50% Mas vão receber Os drugs Certo O Overdrive Do Mamute Eu sinceramente Não entendi Isso significa Que o efeito De matar Só funcionou na linha De visão Nós temos que ver Isso também Talvez Talvez seja Que eu expliquei Mesmo Se tiver um cara Atrás de você Você dá ré Sem ver o cara O cara não vai levar O dano Mas eu não acho Que seja isso Temos que ver O Juggernaut Mudança Muito importante Melhorou muito O Jugger O Vulcão Menos dano Quer dizer Mais 10% de dano Mas menos dano Após você recarregar Após você tomar Aquele dano De queima Menos dano Que você vai dar O Trovão Aumentando Diminuindo o tempo De recarga Dessa alteração Magnum Sendo melhorada Shaft Sendo melhorado Shaft Foi melhorado Assim do nada Toma 10% De dano E pronto Se vira aí Shaft Realmente Pouca gente usa Shaft Hoje em dia Se você for olhar bem A alteração Do Shaft Foi mudada Outra alteração Shaft Realmente recebeu Várias mudanças E esse Drony Camper Sobre A taxa de recarga Dos suprimentos Essas foram as mudanças Galera Vamos ver O que vai dar amanhã Vamos ver Eu gostei Gostei Que tava Realmente O do mamute Tava bem Overpower E o do ditador Tava bem fraco Vamos ver O que vai dar aqui Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau